Em Parintins, professores da rede pública estadual de ensino se reuniram com parlamentares para discutir a reforma da Previdência. O repórter Tadeu de Souza tem os detalhes. Nós acompanhamos ontem aqui em Parintins uma reunião do presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência Social, o deputado federal Marcelo Ramos, do PR. Ele estava acompanhado do deputado estadual Saulo Viana, do PPS. A reunião aconteceu aqui no auditório Dom Arcângelo Tchércora. A reunião aconteceu num clima tenso e de protesto dos professores da rede estadual de ensino que lotaram o auditório Dom Arcângelo Tchércora na tarde de ontem. O nosso município era uma culpa principalmente dos políticos comandados. E nos últimos dez anos, a partir de 2008, que eu ainda estava na Câmara, eu dizia aí que a culpa de cada vez mais enraigar o problema dos bolsões de barco, o problema dos políticos de baratins, era culpa do senhor presidente de Garcia. Mas eu tenho mais de 20 anos no poder de baratins, então eu posso culpar outros. E eu continuo pensando nisso. Será que é por isso que eu não ganhei uma nenhuma questão, deputado diretor? A finalidade da reunião era discutir com a sociedade civil a reforma da Previdência Social. No início da tarde, o deputado Marcelo Ramos, do PR, que preside a Comissão Especial da Reforma da Previdência, participou do programa Agora Parintins. A reforma da Previdência, na minha opinião, é uma reforma urgente e necessária, porque o Brasil precisa de um ajuste fiscal, o Brasil precisa voltar a gastar só o que tem, igual a gente em casa, se a gente começa a gastar mais do que a gente recebe, vai dar problema uma hora. Mas, ao mesmo tempo que a reforma precisa atender um urgente ajuste fiscal, ela não pode pedir sacrifício das pessoas mais humildes. Gabriela, esse foi o nosso destaque aqui da Ilha Tupi da Borda. A reunião foi muito tumultuada, com muitas manifestações dos professores da rede estadual de ensino que estão em greve. Volto com você aí do estúdio. Obrigada, Tadeu. Ainda com notícia do interior do estado, em Humaitá, a Defensoria Pública do Amazonas, com subsede em Humaitá, realizou uma ação itinerante. Esta é a primeira ação da Defensoria Pública fora de Humaitá. A cidade, na calha do Rio Madeira, é subsede da Defensoria e tem jurisdição sobre os municípios de Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã, Borba e Nova Olinda do Norte. Nós viemos aqui numa ação itinerante, dando o início às ações do polo de Humaitá para atender a população, porque a Defensoria sabe da demanda reprimida de Manicoré de atendimento. E os processos judiciais serão acompanhados por defensores que estarão no polo de Humaitá e também virão para as audiências judiciais. A Defensoria itinerante atende pessoas que não tem como procurar o órgão na sede. Antônia aproveitou para dar entrada em seu processo. O assunto está acumulado, eu tentei procurar advogado, só que a situação financeira não tem como pagar, né? Então as pessoas procuraram aqui e está sendo bastante importante para as pessoas, entendeu? Aí a gente só tem a agradecer, agradecer mesmo de coração essa ação que está vindo aqui no município de Manicoré. Além do trabalho periódico da Defensoria em Humaitá, os usuários podem acessar a entidade via internet. Também há um e-mail com a sua demanda para o e-mail dpeamhumaitá.gmail.com. Eles podem ligar para o telefone de Humaitá, que é o DDD 92984165678. Produtores rurais aprenderam novos métodos sobre colheita em um evento da CEPROL. O evento se estende até hoje. Dona Francisca é agricultora há 20 anos e garantir o sustento da família com essa atividade não tem sido uma tarefa fácil. A colheita que nós fazemos hoje é bem rudimentar e muito perigosa. Atualmente temos um amigo que está prostado, né? Porque caiu, o açaizeiro quebrou e ele fraturou a coluna. Essa feirante diz que o filho de 20 anos também foi vítima de um acidente durante a colheita de pupunha. Ele acabou caindo de uma árvore. Da pupunheira ele caiu, mas caiu bem no meio da cinta. A pupunheira não se machucou. Só o pé dele que parece que desmentiu. O pé dessa vez da pupunheira ele passou um dia meio doente, né? Que machucou a perna dele. Os produtores rurais do feirão da CEPROL participam de um encontro na Secretaria de Produção Rural, onde aprendem novos métodos que ajudam na colheita de frutos, como o açaí e o buriti. São orientações voltadas para evitar acidentes. O nosso trabalho é esse, é desenvolver ferramentas para facilitar a vida do agricultor, para evitar acidentes, para a pessoa não cansar, não ralar o peito, evitar que animais peçonhentos que têm próximo aos cachos não ataquem essas pessoas, e evitar que a árvore quebre, né? Ou que a pessoa, por algum motivo, caia da árvore. Para o representante da Associação de Produtores Rurais do Estado, as capacitações são muito importantes para otimizar o trabalho dos empreendedores. O setor primário, ele não voltou para trás. Ele sofreu a crise, mas ele não desempregou. Ele gerou emprego e renda. O Amazonas tem cerca de 270 mil agricultores que fomentam o setor primário do Estado. A feira da CEPRÓ envolve 4 mil trabalhadores diretos e indiretos de 22 municípios. O evento organizado pela Associação tem a programação estendida até esta sexta-feira. Neste sábado tem duelo entre Vasco da Gama e Corinthians aqui em Manaus. A partida é válida pela terceira rodada do Brasileirão. A expectativa é de mais de 30 mil torcedores na Arena da Amazônia. O palco da partida já está quase pronto. Afinal, a disputa entre Vasco e Corinthians já é neste sábado, na Arena da Amazônia. Quem quer acompanhar a partida e ainda não comprou o ingresso, é bom correr. Os dois times chegam a Manaus em busca dos três pontos. O Vasco foi derrotado nesta última quarta-feira para o Atlético Mineiro por 2x1 em São Januário. Já o Corinthians conseguiu garantir uma vitória por 1x0 contra a Chapecoense. Agora, em campo neutro, mesmo com o Vasco como andante, a promessa é de um jogo disputado. As equipes chegam em Manaus nesta sexta-feira. O Vasco na madrugada e o Corinthians aterrissa na capital às 5h30 da tarde e vai para o jogo sem treinar. Você quer garantir seu ingresso, corre. R$ 80,00 a meia arquibancada à cadeira. Basta você trazer um quilo de alimento não perecível na hora de entrar no campo, na hora de entrar na Arena, que você vai poder pagar apenas R$ 80,00. Então não fique de fora, corre na Amadeu Teixeira, na Bieteria, na loja Adge do Manoara e Amazon Shopping, loja MG Surfers, suma uma ponta negra e grande circular. Não perca esse grande jogo. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos. A expectativa é de que a Arena possa receber mais de 30 mil torcedores. O time do Vasco da Gama chegou em Manaus nesta madrugada. Os torcedores lotaram o aeroporto para receber os atletas. Hoje à tarde eles vão fazer o reconhecimento do campo na Arena da Amazônia. Mas o treino não é aberto ao público. Já os atletas do Corinthians chegam hoje, por volta de 5h30 da tarde. O jogo promete, hein? O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Fica agora com o programa Na Mira. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Negri